Na sexta-feira, nós trouxemos uma matéria aqui que era a denúncia lá do posto de saúde do Riacho Doce, mais a unidade nova de saúde, que ficou com a obra paralisada por cerca de dois anos, quase três, foi retomada agora e, detalhe, o que deveria ter lá era apenas pedreiros e o pessoal para construção. Bom, na sexta-feira, nós denunciamos, devolve ainda imagens lá para outra unidade, produção, por favor, lá do Riacho Doce. Recupera para mim. E aí, na sexta-feira, nós estivemos num local e trouxemos para você a denúncia dessa unidade aí de saúde que já tem uma folha de pagamento com médico, enfermeiro, recebendo salário por trabalhar nessa unidade, que, na verdade, nem está pronta, a unidade de saúde, tá? A gente imaginava que era uma situação isolada, um momento em que a prefeitura de breve, de repente, errou e colocou um bocado de funcionário na folha que não está trabalhando lá na unidade. A gente imaginou que, de repente, poderia ter sido um erro, né? E aí, a gente entrou de novo no sistema do Ministério da Saúde, que aponta os repasses, os recursos que foram pagos para breves, a folha de pagamento, onde as pessoas estão trabalhando, de que forma estão trabalhando. E, para nossa surpresa, dois dias depois dessa denúncia aqui que você está vendo, a gente traz para você, já na abertura do Balanço Geral, um destaque de um outro tema, que é bem parecido com esse. Troca a imagem, produção. Essa imagem é do Riacho 2. E aí, eu te apresento a unidade básica de saúde do Parque Universitário, próximo ao Instituto Federal do Pará, o IFPA. Essa obra, inclusive, a Prefeitura de Breves divulgou nas redes sociais e o próprio prefeito divulgou uma imagem visitando a obra em construção. Pasmem! A unidade de saúde já está com uma folha de pagamento também, com vários profissionais, mas, por enquanto, ninguém nunca foi atendido. Uma obra que estava parada há, pelo menos, dois anos. Pasmem! A situação. Uma verdadeira fanfarra com o dinheiro público. Uma falta de respeito com a população do Parque Universitário, que passava por essa obra, que, inclusive, a Minha Produção Recupera, nós fizemos, pelo menos, três matérias pedindo a retomada dessa obra. A Prefeitura retomou a obra, de fato. Estamos mostrando as imagens aí da obra retomada. Mas, em contrapartida, já colocou a sua panelinha na folha sem atender ninguém. Ninguém! O que eu quero saber durante o nosso telejornal, até você assistir a matéria completa, eu quero saber a sua opinião. O WhatsApp está aqui na tela, basta você apontar a câmera do seu celular, leitor de QR Code para o seu televisor. Eu quero saber a sua opinião no nosso WhatsApp. O que você acha? Afinal, quem paga o imposto é você, cidadão. O dinheiro é seu, é nosso contribuinte. É um recurso que vem para ser aplicado na saúde da população de breves, para o povo de breves, para o nosso querido município. Eu quero saber, você concorda com isso? Você acha que está certo pessoas estarem numa folha de pagamento de uma unidade de saúde que não está atendendo a população? Que não serve a população? Você que está me acompanhando pela internet, pode deixar o comentário aí na transmissão, seja no Facebook, no YouTube, onde você estiver assistindo. Deixa a sua opinião para nós. Daqui a pouquinho a gente começa a trazer aqui dentro do Balanço Geral Marajó. Daqui a pouquinho a matéria completa. Não perca as contas, tá bom? É a segunda unidade básica de saúde, com folha de pagamento, que ainda nem foi construída na sua totalidade. Está em obras. É a segunda que a gente traz. Não perca as contas, porque se você bobear, você vai acabar perdendo a quantidade de irregularidades que tem no sistema de saúde aqui de breve. Vai contando aí, porque tem muitas. E a gente vai trazer nos próximos dias para você.